Como é que é o seu nome? Pedro. Pedro, o que você faria se você ganhasse na Mega da Virada? Primeira coisa que você faria. Investir no empreendimento. Investir no empreendimento, Pedro. Você acabou de ganhar dinheiro, que você não vai gastar pro resto da vida, você quer trabalhar, Pedro. Não, depende do que você fizer, Pedro. Se você gastar tudo nos negócios do Cariani, aí realmente pode... Aí pode ser que você faça o dinheiro bem rápido, mas se você não for pra esse lado, eu acho que você consegue. Seu primeiro negócio seria investir. Investir em quê, Pedro? Tu tá falando? Na empresa. Você iria investir na sua empresa. Com 500 milhões. Você quer investir na sua empresa. É porque eu sou MEI. Você é MEI. Agora faz sentido que a sua empresa é você, então o investimento que você iria fazer é aproveitar a vida aí, tudo bem. Pedro me deixou muito preocupado. Tem mais alguém além do Pedro que se ganhar as 500 milhões ia continuar trabalhando, só pra gente saber se tem alguém. Nosso amigo lá no fundo. Como é que seu nome? Lucas. Lucas. Lucas, se você ganhar as 500 milhões, você continuava trabalhando. Segunda-feira você tava no trabalho normal. Você faz o quê, Lucas? Tem que ser muito legal. Eu tenho um bar com jogos de tabuleiro. Você tem um bar com jogos de tabuleiro. Você sabe que o seu trabalho é meio que a nossa diversão. Tipo, você poderia fazer isso sem ter o bar, no caso. Tem que ter o bar. Eu sou autor de jogos. Eu tenho um jogo de tabuleiro. Eu tenho um jogo de tabuleiro mais da vez. Ah, você faz jogos de tabuleiro, é isso? Também. Você tá aproveitando a verdade só pra fazer propaganda, né? É isso. É mais essa a questão, entendi. Tá bom. Tem alguém que não quer fazer propaganda do próprio negócio e continuaria trabalhando se ganhar as 500 milhões? Mas ninguém, ok. A gente sabe que era só pra isso mesmo. Oi, nosso amigo de obras aqui com a camisa do ICDC. Ganhou na mega-cena da virada. Qual que é a primeira coisa que você faria? Eu coloco tudo em renda fixa e me muda pro interior. Coloca tudo em renda fixa e muda pro interior. Um quer ir pros Estados Unidos, outro quer ir pro interior, mas já juntou com o Pedro que quer investir também. Por que exatamente você quer ir pro interior? Quando tudo pegar fogo, eu vou estar bem escondido. Quando tudo pegar fogo, você vai estar bem escondido. O que você tá sabendo que a gente não tá? Porque não parece ser um plano muito específico? Um momento muito específico que só eles... É você quem vai colocar fogo só pra gente? Você tá planejando alguma coisa nesse final de ano, não, né? Você vai passar o final de ano onde? Só pra gente ficar mais tranquilo. Lá no Piauí. No Piauí. Alguém tá indo pro Piauí? Não estamos tranquilos. Pelo menos até janeiro, tudo bem. Tá todo mundo seguro aqui. Deixa eu ver do lado de cá. Nossa amiga aqui no canto. Como é que é o seu nome? Você mesmo? Anne. Anne, o que você faria se ganhasse na Mega Senna da Virada? Primeira coisa. Pagaria todas as contas. Pagaria todas as contas. É um bom começo. Apesar que tenha nesse dinheiro, se bobear, você nem precisa pagar a conta mais. Mas ok. E o que mais? E te levar pra viajar. E te levar pra viajar. Ele tá respondendo por ela. Eu vou perguntar pra Anne só pra gente ter certeza. Anne, você fique à vontade pra responder o que você quiser, se for o caso. Tá tudo bem. Anne, de livre e espontânea vontade, você levaria ele pra viajar? Levaria. Pensou um segundo? Pensou um segundo. Teve tempo pra pensar? Teve. Mas falou que levaria. Tá tudo bem. Do lado é o? Você. Gustavo. Gustavo, você se ganhasse na Mega Senna da Virada, a primeira coisa que você faria, sabendo que se a resposta não for levar a Anne pra viajar, você já tem um problema. O que você faria, Gustavo? Trabalhar nunca mais. Trabalhar nunca mais. Tá. Mas o que você faria, efetivamente? Eu faria igual o colega. Ia pro interior, e fechava o mundo a arrebentar, e eu tava sossegado. Ia pro interior. Vocês têm uma quadrilha? É isso? Que às vezes senta separado pra disfarçagem, a gente tá ligado essas táxicas, a gente conhece esse esquema. Você ia pra onde, exatamente? Sendo sossegado em qualquer lugar? Sendo sossegado em qualquer lugar. Então não é Brasil, né? Tem muito lugar sossegado no Brasil. Não pensou tanto assim também, né? Eu vou pro interior, mas também não tem nada específico, assim, definido, né? Provavelmente ganhar 500 milhões vai mudar de ideia, vai só morar num lugar melhor e coisa, né? Tá. Vamos ver o pessoal do fundo, nós vamos pegar nosso amigo último da ponta aqui. Como é que é o seu nome? Você entra no fundo, acho que não vai mexer com isso, não. Esqueci vocês aqui, não. Eu tava imaginando que eu ia ser chamado... Como é que é o seu nome? Esse lugar é muito específico. Joel. Joel. Joel, ganhou na mega cena da virada. Qual é a primeira coisa que você faria, Joel? Eu ia dar uma endoidada, assim. Eu ia dar uma endoidada, tá, Joel? Vamos ser um pouquinho mais específicos, porque acho que todo mundo ficou curioso. Que tipo de endoidada, Joel? Não, eu ia tirar... É 500 milhões. É o Joel que ia colocar fogo em tudo, só pra... Porque às vezes são três pessoas já aqui que tão no mesmo plano. O que que você faria? Que endoidada que é essa, Joel? Não, eu ia tirar uma parte, tipo, 100 milhões, assim, pra fazer umas coisas bem doidas. Tirar uma parte, tipo, 100 milhões pra fazer umas coisas bem doidas. 100 milhões é suficiente, entendi. Mas pra fazer o que exatamente, Joel? Que coisa doida. É crime, Joel. Só pra gente... Pra gente começar a entender. Alguma dessas coisas é crime. Porque às vezes você não pode falar, às vezes tem isso também. É crime ou não? Poderia ser, né? Mas... Com 100 milhões deixa de ser crime. Faz sentido. Mas fala pelo menos uma coisa pra gente, Joel, pra gente não morrer de curiosidade. Uma coisa que você faria dessa... Ah, meu Deus, enlouqueci. E aí, Joel? Não, eu ia fazer... Comprar o desejo de consumo, né? Que as pessoas têm, tipo, um carro, sei lá. Calma, Joel, calma. Joel, eu ia, Joel. A sua loucura... É comprar um carro. Joel, você já experimentou olhar o conceito de loucura no adicionário, alguma coisa? Porque assim, isso é uma das coisas mais normais que você poderia fazer. É das mais básicas. Às vezes, é tipo, o que que tá acontecendo na sua vida, Joel? O que você... Tem algum outro exemplo? Alguma outra coisa que você pensou, Joel? Realmente já... Porque antes a gente tava pensando, não, Joel vai cheirar cocaína na bunda das putas, vai... Eu tava achando que Joel ia tocar o terror. Eu tava achando que Joel ia tocar o terror na cidade inteira. E ele fala, ah, eu ia comprar um palho, sabe? Tem alguma outra coisa que você faria que você tá com ele em bit, Joel? Eu ia dar uma festa, então. Você ia dar uma festa. Sem bebida alcoólica, só um salgadinho, Joel. Não, você ia dar uma festa top e tal. Entende? Uma festa tranquila, assim. Uma festa tranquila, Joel. Você não tá se ajudando, Joel. Essas vão falar, não, eu ia dar um festão. Eu já passava batido. Quer dar uns detalhes da festa, Joel? Quer ir mais um pouco? Não. Não precisa, Joel? Tá bom. Esperar alguém. Esperar mais alguém. Tá bom, Joel. Eu muito doido, gente. Vocês têm que conhecer. Vamos na corajosa aqui do começo, então. Qual é que é o seu nome? Carol. Carol, o que você faria se ganhasse na Mega da Virada? A primeira coisa que você faria? Eu viajaria com os meus amigos. Viajaria com os seus amigos, esses aqui. Doaria parte, sei lá, pra instituições. Doaria parte pra instituições. Chupa, todo mundo que só pensa em si mesmo. Todo mundo que ganhou 500 milhões, eu queria falar, eu tô pra doação. Pode ser um real, ninguém sabe, né, Carol? Você não falou o valor. Uma parte, um real é uma parte de 500 milhões? É, tá tudo bem. Mas ninguém nem pensou nesse caso, né, Carol? Mas vamos lá, você ia viajar com os seus amigos. A primeira coisa. Vem antes das doações, né, que também aí é demais, né, Carol? Pra onde que você iria, Carol? Pra festa do Joel? Convenceu muito, né? Pra onde você iria? Um mochilão neurófila. Um mochilão neurófila. Uma coisa mais, assim, praias, pra divir. Aquela ilhazinha lá, maldita. Aquela ilhazinha lá. A pessoa nem ganhou os 500 milhões. Ela já tá com a cabeça de... Ah, aquela ilhazinha lá, maldita, sai? Dá passada lá só pra ver como é que tá. Carol, você vê que... Vocês já tão vendo, né, que a Carol falou que levaria vocês juntos, mas já subiu a cabeça. Já mudou. Se bobear quando ganha, já não leva mais. Do lado nós temos o... Gabriel. Gabriel. Gabriel, se você ganhasse na Mega da Virada, o que você faria? Primeira coisa. Dá o quê? Dá dinheiro pra minha família. Dá dinheiro pra sua família. Todo mundo agora aí repensando também. Isso é isso, não. Nem passou pela minha cabeça pagar umas contas também. Nada de mais. Só três. Uma pessoa simples. Poderia ser amigo do Joel. Tranquilamente. As loucuras do Joel e a sua tranquilidade estão mais ou menos na mesma onda. E, do lado, é Adriana? Tatiana. Tatiana. Como é que é? Adriana é o nome da sua mãe. Tá bom. Sei, as pessoas, vocês gostam de me dar umas informações. Tá tudo bem, Tatiana. Tatiana, filha da Adriana. Tem que usar, gente. A pessoa tem uma informação e a gente começa a usar. Tatiana, que é filha da Adriana. Se você ganhasse na Mega da Virada, qual é a primeira coisa que você faria? Pagaria as contas da sua mãe, Adriana. Por isso que você se torna, inclusive. Entendi. Tá bom. Vamos ver mais alguém. Uma última pessoa. Agora, desse lado de cá, que o pessoal escapou bem. Deixa eu ver. Nossa amiga que está sentada no canto ali. Está sozinha também. Chama atenção. Se bobear, já está triste, mas ainda vai mexer comigo. Mas vamos mesmo assim. Como é que é o seu nome? Giovana. Giovana. Giovana ganhou na Mega Sena da Virada 500 milhões. Qual é a primeira coisa que você faz? Eu ia comprar um bolo. Para quem não ouviu, ela ia comprar um bolo. Vocês estão bem, gente? Está todo mundo bem. Aqui tem umas respostas aqui que eu não estou batendo muito com ela. Giovana, você ia comprar um bolo? O que aconteceu no seu último aniversário? Para sentar desse jeito, Giovana. É tipo... Essa é o aniversário. Giovana, por um acaso, hoje é seu aniversário. Seus amigos não vieram. Eles te deram o bolo. É isso que você está querendo dizer? Não. Aconteceu alguma coisa relativa a isso? Não, eu estava pensando que eu não queria comer um bolo. É porque Giovana queria comer um bolo. É isso. É uma pessoa de gosto simples também, né, Giovana? Mas nós temos várias pessoas simples aqui. Ah, loucura, comprar um carro. Ah, loucura, comer um bolo. Tá bom. Pelo menos... Que bolo que seria, Giovana? Ajuda a gente. Se você falar fubá, eu juro que eu vou embora. Eu prometo. Se você falar fubá, eu saio daqui. Que bolo que você compraria, Giovana? De cenoura com calda de chocolate. Cenoura com calda de chocolate. O bolo mais pobre que existe depois do fubá. É bom, é bom, mas é... Ah, eu desisto de vocês. Eu desisto. Chega. Eu acho que ninguém foi sincero de verdade com que o Marius ganhasse, não, mas tudo bem. A noite está só começando, gente. Então eu vou voltar aqui no final para falar com vocês sobre outras coisas. E para conversar muito bem essa noite, recebam com uma salva de palmas aí para cá, meu amigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.